Chegou o Arnambiasse, o primeiro ventilador que também é repelente. Mãe, você põe aquilo dali, pra onde vão os mosquitos? Eu voltei mamãe, voltei para os seus braços. E se todo o Brasil usar, pra onde vão os mosquitos? Calma! Use cada vez, cuidado com o carimbo. Arnambiasse, o conforto entra, os mosquitos saem. Tchau, tchau.